fala de novo fala oi gente oi gente eu sou a mãe que eu quero dar piscina deixa o like deixa o like deixa o joinha deixa os comentários deixa os comentários gente vamos vamos agora todo mundo mergulhando vai papai, mamãe um, dois, três vai, empurra ele vai, empurra ele vem, vem, vem vem, vem, vem vem, vem vem não, não não quer Vem, bora Vem, bora É, bora, bora Fica aqui pra levantar Apetida Vai Vai Isso O que está vendo, João? Aqui Mais alto Mais alto Um, dois, três Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Quando eu vou pular Eu vou pular Doze, doze vezes Pai Pai O papai está brincando de pique Pega, o papai pegou a mamãe O pão O pão vai brigar Você está pulando Você quer que ele brigue? Eu não vou pular E o papai também no ponte Um, dois, três O papai pegou a mamãe